No ano 2000, os fatos e as imagens que marcaram este último século. Dos massacres da Primeira Guerra Mundial, a grande revolução tecnológica da era dos computadores. Tudo está em Manchete Edição Especial, que traz ainda a cobertura completa das principais festas do Réveillon no Brasil e no mundo. Manchete Edição Especial, um show de cores e alegria. Já nas bancas, aconteceu, virou Manchete.